Tchu-chu-e, Tchu-chu-e, é uma dança tropical Tchu-chu-e, Tchu-chu-e, é uma dança penina Pode ligar pra frente, Tchu-chu-e, Tchu-e, é uma dança tropical Tchu-chu-e, Tchu-chu-e, é uma dança secundina Aplausos Pés da doutrina, os pés da abertura, cabeça doce. Tchuchuei, tchuchuei, a hora da canção no ar, tchuchuei, tchuchuei. Eu a nossa sem engolir a minha frente, tudo em quatro anos. Pés da doutrina, os pés da abertura, cabeça doce. Ele é amada, tchuchuei, tchuchuei, a hora da canção no ar, tchuchuei, tchuchuei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá